Fala, meus queridos bigolandos, que saudades que eu estava de vocês. Ainda é verão, eu tô ainda de férias, voltei da praia, tô aqui na casa dos meus pais ainda, aproveitando a piscina, obviamente, pra gente começar esse ano de 2021 aí, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tô um pouco queimado, tô um pouco sem barba, acabadinho, cerveja, praia, tudo, mas por aí. Sabe que começou o verão, né? A gente sabe que tá muito quente. Com isso, os nossos orelhudos, os nossos pets, eles, de certa forma, sentem isso. Isso é muito ruim pra eles. Então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como é que eu faço picolé pro Benjamim. É melhor, geladinho e todo esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que utilizando só uma banana e água, você pode proporcionar aí um geladinho ou um picolé saudável pro seu orelhudo, pro seu pet. Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. A gente vai precisar dessa forminha aqui de gelo, né? E aqui, no caso, eu vou utilizar o que o Benjamim gosta muito, meio viciadinho em banana, né? E a gente vai cortar em pedacinhos pequenininhos. Ó, como esse aqui. Porque qual que é a ideia, né? Tem que caber exatamente aqui. Ó. Então aqui, no caso, nove pedacinhos. Você pode botar bastante, você pode botar pouco. Depende muito, tá? Só que cuida que a banana, ela tem bastante açúcar pro cachorro. Você tem que ter todo esse cuidado, tá? Fiz aqui. Aqui, aqui eu boto dois. Ó, depois a gente colocar, a banana ela vai ficar assim. O que a gente vai fazer? Vou abrir a torneira aqui. Água mais fraquinha. E aí a gente preenche, ó. Preenche. Preenche todos eles. Tá? Ó. Pode ver que a banana ela vai flutuar um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Tá? E depois, o interessante, é você colocar aqui no turbo até, né? Pra melhorar, se a sua geladeira for assim. E aí a gente vai colocar dentro do freezer. E depois de alguns minutinhos, olha aí, quem vai comer picolé? Quem vai comer picolé? Ah, quem quer picolé? Vamos ver se ficou bom. Ó. Ó picolé. 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 é isso aí a gente está hidratando calor lá fora e também uma vida saudável uma frutinha, banana hum, gostoso é isso aí galera, não vamos deixar os nossos orelhudos os nossos filhotes passarem calor vamos amenizar aí só peço para vocês que não façam com frutas ácidas que não são boas para os cães vou ficando por aqui, gostou já vai deixando o like se não é inscrito, se inscreve no canal beijo no coração de todo mundo e até mais